Oi meus amores, tudo bem com vocês? Ai a tia Manu tá aqui morrendo de saudade, doida pra pegar, apertou, balançada, muito beijinho em vocês. Mas enquanto isso não acontece, que nós precisamos estar onde? Nas nossas casas, não é verdade? A gente precisa ficar em casa pra gente se cuidar, cuidar da nossa família, cuidar da nossa alimentação, lavar bem as mãos. Vocês estão lavando as mãos direitinho? Estão? Ah, isso aí. Como que a gente estudava mesmo? Como que a gente fazia lá na sala? Ela lavava bem as mãos, em cima, entre os dedos, esfregava bastante, com bastante sabão, não é verdade? Não pode botar a mãozinha na boca, não pode botar a mãozinha no olho, pra gente não se contaminar, não é? Enquanto isso, não é porque a gente tá em casa que a gente não vai aprender, não é? Então, tia Manu vai vir aqui todo dia pra gente ter uma aula bem especial. É, claro, aí bem na sua casa. A tia Manu vai aparecer aqui todo dia pra gente estudar juntinho. É, vocês vão esperar por mim? Vão? Oba! Vai ficar esperando. Será que já tá na hora da minha aula? Ai, já tá na hora, vai começar. E a gente vai aprender. Aprender não, né? A gente vai relembrar tudo que a gente já está aprendendo em sala de aula. As nossas letrinhas, os números, pra poder, quando a gente voltar pra escola, que tudo isso vai acabar logo, logo, não é verdade? A gente dá continuidade aos nossos estudos. Enquanto isso, a gente vai estudando aqui, em casa. Viu que legal? Todo dia, tia Manu vai vir. Vamos ter várias surpresas. É, é verdade. A tia tá cheia de saudade. Enquanto isso, temos que lembrar de alguém muito especial que está aqui nos protegendo, não é? Quem é? É Deus. É, vamos falar com ele? Fazer uma oração pra ele proteger a nossa família e todos os nossos amigos e todas as pessoas desse mundo? Vamos? Como é que a gente faz? Feche os meus olhos, ponho as mãos, eu vou falar com Jesus. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos em casa com a nossa família para cuidarmos um do outro. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja e que logo, logo, tudo isso acabe e que nós possamos voltar para a escola para estudar. Enquanto isso, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui junto com a tia estudando mais um pouquinho. E a cada dia nós vamos aprender mais e mais. Muito obrigada por tudo. Nos abençoe, nos guarde e nos proteja. É isso que lhe pedimos e lhe agradecemos. Em nome e por amor de Jesus, amém. Então, nós temos horários combinados. Todos os dias, a tia Manu vai vir aqui pra gente ter aulas bem especiais, tá bom? Vou esperar por vocês, tá? Beijo! Tia Manu ama vocês! Tia Manu ama vocês! Tia Manu ama vocês! Tia Manu ama yet definição! Tia Manu ama o dia! Tia Manu ama a tia! Tia Manu ama se o dia, comece com o dia e a tia! Tia Manu ama a porta! Tia Manu ama a tia! Tia Manu ama a missa tudo. Obrigado.